Acho que é porque o Andrei já tava entrando, mano. Ih, vai ter que começar um jogo de jogo de jogo. Vai ter que começar o save. E aí Andrei, foi? Nossa senhora! Pera aí, pera aí. Ah, o cara tá aqui, achei que ele fosse um bichinho. Não, cara! Agachadinho, mano. Caralho, hein? Então, aquele da espadona, você não tava esperando, mano. É que, cara... O bagulho foi louco aqui, mano, caralho.